E aí rapaziada, salve salve, hoje estamos aí na série A da Liga Nacional de Pilotos e Equipes Hoje a voz não tá boa, tá muito arranhada, mas vamos tentar trazer todas as emoções pra vocês hoje Dessa corrida que promete, primeira corrida da Liga Nacional Série A Temos pilotos nessa categoria, pilotos muito bons e a corrida promete muito mesmo Meu fiel escudeiro aí não tá comigo hoje ainda, o Master Junior já já ele chega aí pra ajudar E a gente vai tentar levar aí essa corrida com essa voz mesmo E a gente vai melhorando aí com o tempo Então hoje temos presente nessa corrida Velox, Evandro, Najakabuku, TX3, Wesley, RBM Gui 12, SBR Piquet RBM Maverick, RBM Blackbeard, RBM Reganman, RBM Brutus, RBM Scorpion, FRF WDJ 117 FRT Guilherme, FRT Guilherme, FRT Insane, RBM Sagas, RBM Web Falcon, Najadrukin, TGR Opala Esses são os 17 pilotos que vão participar hoje dessa corrida Da primeira corrida da oitava temporada da Liga Nacional de Pilotos Wagner, tá me escutando aí? Opa, boa noite, tô escutando sim, boa noite pessoal Quem me acompanha aí hoje que tá aí ao meu lado é o Wagner Como comentarista a gente vai tentar auxiliar aqui entre um e outro Porque vocês podem perceber que a minha voz hoje não tá muito boa O negócio não anda muito bem essa semana Mas a gente vai tentar levar hoje aqui pra não deixar vocês na mão também da Liga Wagner aqui, esperamos hoje da primeira corrida Rapaz, a corrida hoje vai ser disputada pra caramba em esses carrinhos aí A gente vai ver todo mundo andar muito perto Tirando que as chances de acidente com esses carrinhos aqui também é muito pouca É difícil ter um acidente, pois o carro é muito lento, é fácil de controlar E as disputas aí vão ser constantes aí durante a corrida É, a corrida, na verdade a corrida hoje promete muito né galera Porque é um carrinho que é equilibrado mesmo Que você use tunagens aí a potência é bem equilibrada E aí tem muita relação peso-potência E aí essa relação peso-potência aí alguém usa alguns itens de tunagem diferentes E o outro aí pode ser que dê alguma diferença Eu acredito que a corrida hoje vai ser muito, muito disputada Com muitos pegas a corrida inteira né Wagner Ainda mais são duas baterias Não, é você falando aí agora sobre as tunagens aí Esse carro aqui ele não permite você fazer muita coisa não A potência dele aí pra todos os carros aí vai estar totalmente igual Os carros vão andar bem juntos aí O que vai mandar mais aí é o braço do piloto mesmo aí Nas saídas e entradas de curva aí É, mas tem jeito de mexer na tunagem vai Dá pra mexer, não dá pra mexer em relação potência realmente Todos eles são a mesma potência A questão do motor realmente não tem o que mexer Mas tem a questão em relação peso né Do carro Você tem tunagens aí com peso muito mais leve que outras Porém tem tunagens aí que você consegue fazer as curvas praticamente com o pé embaixo né Então a tunagem manda com certeza um pouco né Querendo ou não O que manda mais é o braço do piloto Sim, realmente esses carrinhos aqui é É difícil de andar com eles Não pensa que andar com esses carrinhos devagar aqui é fácil não É mais difícil você fazer um tempo bom na classe D do que numa classe R, por exemplo Eu mesmo aqui eu tô treinando pra correr semana que vem aqui E o meu tempo tá longe ainda do meu objetivo Tá difícil de alcançar É, eu tenho uma treinada com esses carrinhos aí também Rapaz, olha O segredo é não frear É entrar com o carro com coragem na curva e deixar o carro ir Aí o tempo vem Mas mesmo assim Olha, tem que ter coragem pra fazer isso Não é muito fácil não E tem uma tunagem aí que os caras estão conseguindo fazer com o pé embaixo quase todas as curvas Aí o tempo tá vindo Mas eu até agora meu tempo tá 2,11 baixo Acho que é mais ou menos isso Não consegui chegar no 2,10 que os caras estavam virando aí Eu ouvi falar que teve gente que virou 2,9 em treino Já tem 2,9,916 Na série A,I, IRB, MIG-12 é o topo da triste Rapaz, nesse tempo eu não chego nem matando o carro Não tem como não Deve ter o segredo de pilotagem linha puxadinha no braço A forma de entrar na curva Tudo isso auxilia na hora do tempo final Ainda mais porque É um carro que a diferença entre um e outro Realmente mesmo com a tonagem são muito poucas E por essa diferença de tonagem serem poucas, serem pequenas Você não vai ver assim uma diferença tão grande na pista Então você vai ver gente andando aí Basicamente no mesmo ritmo Por exemplo, você pode ver ali o carro do RBM Scorpion Que a gente estava acompanhando ele agora O RBM Scorpion escolheu um carro sem asa nenhuma É um carro que está sem asa E já, vamos ver do RBM Gui Que é o top 1 dessa pista no momento Ele já optou um carro com asa Então você percebe que tem tonagem diferente Não só o RBM Gui optou por asa frontal e traseira Como ele optou também por um carro mais leve Provavelmente ele deve estar com um carro um pouco mais leve que os outros E porém ele tem uma raça aerodinâmica um pouco maior Só que se ele consegue fazer as curvas aí com o pé embaixo Sem perder muita aceleração Ele vai fazer tempo muito fácil Por ser uma pista Ah sim Pode falar Wagner É, essa tonagem que eles estão usando aí É de FACR Stars, se não me engano É um gringo aí Colonês Tenho muita certeza se eu não estou certo do que eu estou falando Mas é... E essa tonagem aí Ela é top de um enro de Atlanta, cara Deve um piloto que inventou de vir botar tempo com ela aqui E ficou difícil de pegar ela É, rapaz O cara... Até que o FRF Energy também fez uma tonagem aí Muito boa por sinal pra galera andar Dando uma força pra galera Mas a tonagem do FACR que prevaleceu aí É, rapaz Olha, eu também fiz a tonagem ali Mas não consegui chegar perto desse 2-9 aí Nem ferrando É... São coisas que a gente aí A gente trabalha em cima, né? Só que tem coisas que os milagres que os caras fazem A gente nem sempre consegue acompanhar, né? Não é mesmo, FACR? Os milagres que o RBM Guia aí O Handicap, o Wesley fazem aí Mas as vezes a gente não acompanha não, né? Não é muito fácil não, né? Rapaz, essa rapaziada aí Realmente é Espetacular no quesito tonagem Então pessoal, só falando Só remonstrando agora pra vocês, né? Opa, me desculpem aí A falha É... Mostrando pra vocês aqui A diferença de tonagem Enquanto o pessoal organiza o lobby Nós temos aí, por exemplo O Velox Evandro Tá usando a tonagem do FACR Slart O Rocha a mesma tonagem O Caboclo tá usando a tonagem do Overboost O Piquet Tá usando a própria tonagem dele Pra mim tá disponível Então deve ser a tonagem própria dele O Insane tá usando Do Slart também O WebFalton Deve tá usando a tonagem própria dele Por estar disponível pra mim O Wesley também Tonagem própria Apesar de ter escolhido o aro Muito parecido com o aro Dos outros carros ali É... O Scorpion também tá com tonagem disponível Então deve ser tonagem própria Só deixa eu ver aqui Se já configurar o lobby Já Só deixa eu dar pra ver Enquanto isso a gente vai Olhando os outros aí Nós temos então Handicap com tonagem Indisponível Mas pelo aro A gente deve ser bugzinho Do Forza Porque pelo aro Eu acredito que seja Uma tonagem que a galera Tava usando hein Porque é muita coincidência O Handicap E o Wesley Estarem com o mesmo aro E tonagens diferenciadas Mas isso aí A gente vai vendo Depois que a corrida É que o Forza Dá umas bugadinhas Nessa questão de tonagem A gente acaba perdendo Ó, pode ver Outro com o mesmo Perfil de pneu Mesmo aro Tonagem disponível Certo Wagner São 11 voltas Uma parada obrigatória Correto? E ainda temos mais 11 voltas Uma parada obrigatória São duas séries né Hoje Isso São duas baterias aí E a série D Também tá rolando aqui O lobby tá cheio E novidade aí cara O piloto O Wagner Sua voz O piloto estreando Na Na série D aqui E fez a pule aqui agora Logo logo Vai ter novidades aí Nas equipes aí Quem é o piloto Que fez a pule E fiquei curioso agora O piloto Bruno Melo YZ Virou um temporal aqui Mas vamos Vamos Pra corrida agora Pessoal É Vamos aguardar Aqui o lançamento A gente vai ter O início da corrida Agora Inicialmente Nós temos Uma primeira curva Que é a curva Crítica Do campeonato Handicap Já em primeiro Largando aí Sendo seguido Pelo RBM Gui Pelo Regman E pelo FRF WDJ 117 Os dois já entram Na primeira curva Não pega Muito bonito Todos eles Se respeitando Houve alguns pilotos Que evadiram um pouco Os limites Da pista Mas Mantevem as posições Então O pega Que tá Começou Todo mundo Se respeitando Muito bem Muito bem Organizado A galera Tá acompanhando Agora vindo pra reta Vamos acompanhar Aí O Gui Ele tá forçando Pra cima Do Handicap Vamos ver Se ele vai conseguir Essa ultrapassagem Porque atrás dele Atrás dele Vem um Regnerman E agora É uma A curva Agora é pra esquerda E quem tá em desvantagem É Nada mais Nada menos Que quem tá por fora E aí Entra ali O Handicap Disputando Diretamente Diretamente Alguém Escapou lá atrás Acabei perdendo Diretamente Com o Regnerman Acho que o Regnerman Escapou Perdeu a posição Alguém Escapou Ali também Vamos acompanhando O Pega Aqui na frente Ainda tá frenético Entre o Handicap E o RBM E o RBM Conseguiu Efetivar A ultrapassagem Houve um toque No Handicap O Handicap Controlou o carro Muito bem Manteve a aceleração E conseguiu Se manter na posição Sofrendo pressão De dois RBM E tentando chegar No RBM Não tentando Deixar o RBM Fugir E partir Sozinho Na corrida Enquanto isso Lá atrás A corrida O Pega Tá forte Em cima Todo mundo Andando muito Colado Muito junto E assim Não houve Uma abertura De distância Entre os pilotos Da ponta Com os pilotos De trás Estão todos Andando no mesmo Ritmo Wagner O que você está achando Desse início De corrida Início Totalmente Disputado A galera Tá andando Bem próximo O Gui Deu uma distanciada Na Série A Estou vendo Aqui pela transmissão Aqui na Série D Também O negócio Está pegando Essa corrida Promete Fortes emoções Para todo mundo Show de bola Achei muito legal A largada O pessoal Se respeitou Muito Não teve Toques Fortes O pessoal Já volta o trago Beleza O pessoal Mudou muito bem Largou muito bem E agora O handicap Vem num serviço De recuperação Para cima Do RBM Ele vai ter que recuperar E tirar esse tempo Que o RBM Colocou nele E aí tentar Efetivar A ultrapassagem Só que logo atrás Ele vem O Scorpion O Scorpion Está coladaço Também Em cima Do handicap Vamos ver O que vai dar E mais pra frente Enquanto isso Vamos acompanhando Os pegas Aqui pra trás Em 15º Nós temos aí O FRF WDJ 117 Eu não Lembro de ele ter parado No box Mas ele deve ter tirou Algum toque Encostou em alguém Deve ter perdido posições Mas está aí Chegando em cima Na galera Do Fuja Do Piquet E do Evano Vamos acompanhar Um pouco aqui Esse pega Entre esses 3 pilotos Que estão tentando Fazer a ultrapassagem Em cima Do Velox Evandro O Piquet Já bota Por fora E aí Já toma por dentro Do Fuja E o Fuja Vai garantir Essa posição Ele vai conseguir Levar na subida Tracionou melhor O carro O Piquet Não conseguiu Sair tão efetivo E vai agora Na freada A vantagem É do Fuja O Fuja Já freou por dentro Já deixou o carro Dar uma espalhadinha O Piquet Vai dar a tentada A um X E nisso A briga continua Agora quem está na vantagem É o Fuja pela direita O Piquet Tenta De novo Fazer um X Tentar puxar por dentro Mas ele não conseguiu Nessa hora O Fuja Foi um pouco mais esperto Reduziu por dentro Fez o Piquet Dar uma freada E aí Reduziu a velocidade E no retorno De velocidade Ele não conseguiu Acompanhar o Fuja Que daí ele deu o pé Um pouco antes Enquanto isso Nós temos atrás Atrás do Fuja Do Piquet Entra aí Fuja e Piquet Entram no box Eles já garantem A sua parada E a sua troca De pneus E reabastecimento Enquanto isso Aqui na frente O RBM Maverick Vai com o seu pega Em cima do TGR Opala A distância entre os dois É um pouco menor De 12 metros Ali para nós Aparece os 12 metros Mas é um pouco menor Que 12 metros Visualmente é um pouco menor Eles vão chegar na reta Agora O Maverick Está colado Colado Para-choque Para-choque No TGR Opala Será que ele vai conseguir Efetivar essa ultrapassagem Lá no final da reta Vamos acompanhar Agora um pouquinho Com o Maverick Vamos ver se ele vai conseguir Realmente botar por dentro Se o Opala Vai deixar ele botar por dentro Só que Pela direita Já vem o Web Falco Enfiando o carro E já disputa Junto com o Maverick Acabou atrapalhando O Maverick Porque o Maverick Vinha um pouquinho Mais forte Em cima do TGR Opala E acabou Atrapalhando o próprio Companheiro De equipe E acabou Dando uma aliviada Com o Opala O Opala acabou Tendo essa vantagem E conseguiu dar aquela Escapadinha O Web Falco Que veio com a faca Nos dentes Tentando a ultrapassagem E agora já está sofrendo Ataque Do Ataque direto Do Velox Evandro Também Olha aí O Evandro botou por dentro O Web Falco Deu aquela espalhada E o Evandro Saiu um pouco mais efetivo E ele vai passar O Web Falco Tranquilamente Nessa disputa Já botou o carro na frente Já pegou o traçado ideal Puxou para a direita Segurou Certinho O Web Falco Já perdeu a posição E agora o Velox Evandro E agora o Velox Evandro Vai para cima Do Maverick Vamos acompanhando Os outros pilotos Vamos ver o pega Lá mais na frente Enquanto isso Aqui na frente Nós temos Sem trocas ainda A RBM Gui Vamos acompanhar A RBM Gui A RBM A RBM Handicap Perdão pessoal A RBM Handicap Os dois estão um pouco isolados Da galera lá de trás Porém O Handicap Não está conseguindo Chegar no RBM Gui O RBM Gui Está voando Nessa pista Está realmente Andando muito bem E aí Está conseguindo Se distanciar E manter Essa distância Para o Handicap Enquanto isso Lá atrás Nós temos O Sagas E o Scorpion Que vem na briga interna Entre os dois Porém Não sendo efetivos Um e outro Os dois estão indo No mesmo ritmo E tentando Apenas Ganhar a posição De equipe Atrás nós temos O Caboclo E O Guilherme Também Não estão sendo efetivos De ataque O Guilherme Está sendo mais efetivo Para cima do Scorpion Só que o Scorpion Parece que está Com um carro mais reto O Scorpion Segura na reta Tranquilamente Vamos só dar Um pouquinho No carro do Scorpion O carro do Scorpion Pode estar sem asa O carro do Scorpion Está com muito pouca asa O carro sem asa mesmo E aí na reta Ele consegue segurar Vamos ver se o Guilherme Consegue chegar Nas curvas Aí né Porque aí o carro dele Tem mais asa E aí com isso Ele consegue Ser mais rápido Em curva E aí tentar Uma Uma briga de posição Mais efetiva É Vamos acompanhando Aqui o resto do pessoal TGR Opala Na briga lá atrás Junto com o Evandro O Caboclo Está aqui no mesmo Bolo Só que ainda Não está chegando No Não está chegando No Guilherme O TGR Opala Continua ainda Tentando se aproximar Do Caboclo O Maverick Ele não está mais Sendo efetivo Na pressão Com o Opala O Opala conseguiu Ele é uma distância E conseguiu se livrar E lá atrás Nós temos O Ragneman Né Que já parou no boxe Por isso que ele está lá atrás Trazendo com ele Um Insane Né O Insane Que também já parou no boxe Está correndo atrás Do Ragneman Em 12º nós temos O Black Virgin Que está aí Brigando O Insane Está mais efetivo Porém O Insane Tem um pouquinho melhor De saída de reto O carro do Insane Consegue ser um pouco Mais efetivo O Wesley Está em 13º E aí está na briga Junto com o Insane E o Black Virgin Todos esses três Estão engatilhados Um atrás do outro O Fuji Está um pouco atrás Está a 130 metros Mas se O Black Virgin Começar a segurar Muito o Insane E o Insane E o Wesley O Fuji Pode ir chegando Lembrando que O Black Beard O Insane E o Wesley Já pararam no boxe E olha que o carrinho Não é fácil De fazer ultrapassagem Porque É um carro Que a velocidade É muito parecida E nisso O Black Beard Conseguiu sair Um pouco melhor Da curva na reta Já botou por dentro E fez a ultrapassagem De cima do Insane Garantiu a décima posição E aí ele já vai tentar Da ir para cima Do seu companheiro De equipe Vamos acompanhar Um pouco o Wesley Vamos ver se essa briga Vai render alguma coisa O Wesley Que saiu um pouco Mais forte Já botou do lado Do Insane Já avisou para o Insane Estou aqui Vou fazer essa ultrapassagem Olha como o carro Do Wesley Ganha na reta Do Insane Na subida Ele ganhou Ele teve mais gás Teve mais força Do Insane Botou do lado Garantiu o lado direito E agora a preferência De curva É do Wesley E aí o Wesley Vai mergulhar O Insane Vai ter que frear E aí O Wesley garantiu A décima primeira Colocação E o Insane Ficou para trás Não conseguiu Segurar Essa posição Acabou perdendo Duas posições Uma para o RBM Blackbeard E outra para o Wesley E agora Vamos acompanhar O Wesley de novo Continuar acompanhando O Wesley Porque ele está indo Para cima dos pilotos Está com faca nos dentes Está tentando ganhar A posição E vamos ver se ele vai conseguir Efetivar essa ultrapassagem Em cima do Blackbeard Tem outros pegas Aí atrás Já já a gente vai acompanhar Galera Já já nós vamos acompanhar O Wagner Está na escuta Opa Com certeza O que está achando Da corrida até agora Como é que está Esses pegas aí A corrida está muito Colada A corrida Está muito boa O pessoal aí Andando muito próximo mesmo A disputa aí De casa Entre a RBM Os pilotos aí Estão em peso Na Série A Wesley também aí Se mostrando Competitivo Como sempre Mandando bala Quem diria De 12 Disparou na frente Abriu Uma vantagem boa Do handcap Mas até o final Da corrida Da hora que todo mundo Parar no box Que a gente vai ver Como que vai estar Corretamente O grid Como é que vai ficar Lembrando que tem Uma parada obrigatória Esses pilotos Já pararam Então as posições Deles não são reais Nós temos que Temos que acompanhar A próxima parada Do box Os ponteiros Na hora que eles pararem A gente vai ter aí Uma ideia Da posição real Desses pilotos Só que enquanto isso O Wesley tem que subir Tem que subir Tem que ganhar Essas posições Porque a galera Na frente Andando no mesmo ritmo E não E o Wesley Está perdendo tempo Basicamente perdendo tempo Em cima do Blackbird E esse tempo É fundamental Lá no final Para ele garantir Uma posição mais A frente No pilotão Não é verdade Wagner Esse tempo Que ele está perdendo Atrás do Blackbird Está sendo fundamental Para ele ganhar As posições lá na frente A corrida Promete ainda depois Que esses pilotos Ponteiros pararem Nós estamos Na sexta volta Provavelmente Esses pilotos Ponteiros Devem parar aí Na décima Volta Na nona volta Começarem A fazer Seus pitstops Enquanto isso A gente está Acompanhando O pega Do Wesley Com o Blackbird Nós estamos Acompanhando Esse pega Entre os dois O Wesley conseguiu Sair um pouco Mais forte Um pouco mais animado Para cima do Blackbird Só que a vantagem Da curva agora É do Blackbird E aí o Wesley Vai tentar Sair um pouco Mais tracionado Para tentar Ganhar lá no final E já pega O lado de dentro Da curva Se ele conseguir Manter Ele não conseguiu Manter Se ele conseguisse Manter Ele ia chegar Lado a lado Com o Blackbird Lá no final E aí a briga Ia ficar melhor ainda Porque a disputa Ia ser na curva Enquanto isso Lá na frente Vamos passando Um pouquinho Lá pra frente Para vocês Acompanharem Pessoal Nós temos Em primeiro lugar RBMD Em segundo lugar Handicap Em terceiro lugar Sagas Em quarto lugar Scorpion Em quinto lugar Guilherme Em sexto lugar Naja Caboclo Em sétimo lugar Evandro Em oitavo lugar Opala Em nono lugar Regimen Em terceiro Em décimo lugar Blackbird E aí em décimo primeiro Wesley Que os dois estão se brigando Enquanto isso Não houve uma ultrapassagem direta Nós estamos acompanhando eles Porque a briga maior Está sendo aqui Entre esses dois pilotos E aí teve alguém Que parou no box Que eu não acompanhei Vamos ver quem parou no box Quem vai ficando pra trás Drago Wesley já parou Wesley já parou Wesley já fez a parada dele O Gui também O Gui não Só o Wesley E houve um toque ali Houve um toque Rapaziada E a distância dos dois Está legal É Houve um toque ali Entre Blackbird Blackbird E Wesley Eu acabei trocando a câmera Eu fui soltar aqui o botão Troquei a câmera Rapaziada Me desculpa Foi na hora da emoção Eu fui acompanhar aqui E acabei E acabei Me perdendo aqui Wagner Você viu o toque? Vou ver se agora Vi sim Eu vi o toque sim A gente vai ver agora A sua transmissão aqui Não atualizou aqui pra mim ainda Ah beleza Eu vou ver se pegou Vou ver se pegou No replay esse toque Porque na hora ali Eu fui mexer Acabou tirando a câmera Do piloto E acabei Me atrasando aqui Vamos ver se pegou no replay Vamos ver Olha aí Esse foi o momento Em que Wesley botou do lado O Blackbird Deu uma fechadinha a mais Deu um toque E tirou E aí fui A cagada Fui eu que tirei a câmera Do Do Wesley Mas houve um toque ali E acabou atrapalhando A corrida do Wesley Agora o pega aqui Deixou de ser emocionante Agora o Wesley vai fazer Uma corrida de recuperação É Vamos ver se houve Algum dano No carro dele Aparentemente tudo certo Com a mecânica do carro Nenhum problema aparente Pelo menos na telemetria Do Forza Agora tem que ver Se essa telemetria Realmente está atualizada Então vamos dar uma acompanhada Aqui na galera Vamos ver aqui Se lá atrás Nós temos um Handicap O Handicap ainda está em segundo E o terceiro está o Sagas E o quarto O Scorpion Muito atrapalha a distância Entre esses caras Eles estão dando muito Num kit muito parecido O Handicap O Sagas E o Scorpion Estão dando um ritmo Muito, muito parecido mesmo Estão andando na mesma balada Esses caras Na hora que parar no box Vai ser difícil Dizer quem fica na frente E quem fica atrás E o Wagner Vai ser complicado Ah, vai ficar difícil Saber como que está Realmente as posições Mas creio que até o final Dessa corrida Ainda vai mudar bastante Esse grid É, temos aí Em oitavo Temos a oitava volta Já tivemos outros pilotos Parando Você pode perceber Que os pilotos Opa, desculpa Que os pilotos Da Sexta posição Até a sexta posição Não pararam no box ainda Então nós vamos ter Uma parada no box ainda E os pilotos Que estão lá pra frente Já pararam Lá pra trás Pararam já no box A gente não tem Nenhuma briga ainda Diretamente com eles Estão andando muito Na mesma balada Muito na mesma balada mesmo Mas não está tendo Uma briga de posição ainda Eu estou no Piqui Agora estou acompanhando O Piqui da SBR Ele está Nesse momento Está em último, né Lembrando ainda Que falta outros pilotos Pararem pra ver A posição real De todos os pilotos Nós temos aí O Web Falcon Que está na frente Do Piqui Não, em último mesmo Está o FRF WDJ 117 Será que ele caiu? Wagner, confirma pra mim Aí se o FRF WDJ 117 Caiu Porque ele está parado E ele não aparece Na lista pra mim São 19 pilotos Ao todo Eu tenho 3 pilotos Que saíram 19 São 3 pilotos Que saíram Até agora Acho que é isso Isso pode ser Bug do Forza Tá galera Isso pode ser O bug do Forza E a gente não está enxergando Lá na frente Nós temos Os dois pilotos Que já pararam Que é o Guilherme Vai conseguir ganhar E com isso Ainda vem o Blackbird Insane Na mesma balada Vou acompanhar eles aqui Vamos ver como é que vai sair Esse bolinho aí Pessoal Eu sei que o Regiment Ganhou a posição O Blackbird Também ganhou a posição Ganhou uma Só que ele ficou Na frente do Guilherme Mas agora Como o Guilherme Ainda está em reaceleração E o Blackbird Já veio Pra embaixo Aí meu filho Não tem como não Não tem pra ninguém Passa tranquilamente E aí Fica pra trás Vamos acompanhar Aqui nós temos O Maverick Nós temos Usou o Evandro Da Velox Que Também já Já parou nos boxes E aí se manteve Na décima Primeira posição E o Wesley Está em décimo Depois do toque Com o Blackbird Acabou perdendo Algumas posições Mas vem se recuperando Na corrida E lá na frente Nós temos O pega Entre o Cabocco E o Insane O Cabocco Que já Mostrou pro Insane Que está colado E que vai querer Essa posição Vamos dar uma acompanhadinha No Insane E vamos ver se ele vai Conseguir efetivar Realmente Essa ultrapassagem Vamos ver se ele vai conseguir Colar no Insane Se o Insane Não vai conseguir Começar a fugir A desgrudar Desse pilotão Lembrando que lá na frente Ainda temos Nesse pilotão O Insane O Guilherme E o Blackbird Que estava na frente Lá Que deve estar tomando O ataque Do Guilherme Vamos ver O Guilherme O Guilherme Já botou Na frente O Blackbird Já tomou Uma decisão Um pouco diferente Ele fez uma Uma Como é que eu posso dizer Uma Traçada um pouquinho Diferenciada Ele puxou pro meio Daquilo Pra não deixar o vácuo Pro Guilherme E nós estamos Na décima volta Nós vamos ainda Pra última volta Os pilotos ponteiros Devem parar agora Depois a gente vai Acompanhar Com o pilotão De trás Se vai ter Alguma troca De posição Vamos acompanhar Na frente Já que essa volta Agora esses pilotos Vão pro box Nós temos aí O RBM Gui Que é líder Da prova absoluta Até agora Andando muito bem A 200 metros Do handicap Nós temos O Sagas Que está acompanhando O handicap De perto Não deixando ele Fugir muito Então está andando A 28 ou 30 metros Do handicap direto Nós temos O Scorpion Que está seguindo Que está seguindo Esses pilotos Que são os únicos Pilotos que não pararam ainda Você pode perceber Entre o quarto E o quinto piloto Que tem uma Uma distância enorme Essa distância Que está entre esses pilotos É porque esses pilotos Já pararam No box Do quinto Até o décimo Nome Porém O primeiro ou o quarto Não pararam E eles são obrigados Para agora Por que são obrigados Para agora Porque a gente está Indo para a décima Primeira volta A gente está Abrindo a última volta Então eles são obrigados A entrar no box Fazer seu reabastecimento Troca de pneu E tudo aquilo necessário Para poder continuar A corrida Então vamos acompanhar Então vamos acompanhar Agora eu vou tocar Para o quinto piloto Que é o Rangeman Vamos ver Se ele vai conseguir Realmente efetivar Essa troca Essa troca Essa troca de posição Entre os quatro primeiros Vamos ver Quem que ele vai conseguir Papar a posição Se ele vai conseguir também Se ele não vai sair colado Porque lembrando Que esse carro É um carro com pouca potência Na hora que sai do box Você tem Uma curva À direita Outra à esquerda Outra à direita De subida De subida mesmo E aí O carro com pouca potência Não consegue desenvolver muito E quem já vem Com o pé embaixo Com o pé embaixo mesmo Subindo aquela ladeira Sem perder velocidade Pode ganhar aí Uma posição Ou duas Dessa galera Que está parando Pararam os pilotos Vamos acompanhar Agora o regimento E ele já vem Apontando na reta Os pilotos estão saindo Indo para a curva Isso o regimento Já abre a última volta Ainda é o quarto colocado Opa Alguém saiu Alguém caiu Wagner Consegue confirmar Para mim quem caiu Porque o regimento Era o quinto E do box Só saiu três Drago Vou ficar devendo Eu estou no lobby Da CRD Não consigo te confirmar Foi mal Wagner Você precisou Eu tinha esquecido disso Ó O regimento já vem Foi mal Foi mal O regimento já vem Mas eu vou Ver se eu consigo Informações aqui E te passo Tranquilo O regimento já vem Vem numa velocidade Muito maior Vem num Pega Só que ele não vai conseguir Se aproximar muito Do Scorpion O que é que nós temos Lá na frente Ó RBMG de novo Será que o RBMG caiu De novo Não Aí o RBMG Tá 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 Com uma net Zoada Aí é muita Sacanagem No campeonato Brasileiro De equipe Ele também Teve queda De conexão Ele caiu Do jogo Dando Nossa Deixando Handicap Handicap Não A FRF Tranquila Na corrida Né E acabou Acabou Não Não pontuando Tanto A RBM No campeonato Brasileiro De equipes E aí A vitória Ficou Na mão Do Do Handicap Galera Ficou na mão Do Handicap Ele vem sendo Acompanhado Pelo Sagas Os Sagas Vem botando Pressão Eles vem trazendo Para a última Volta Só que Uma coisa Chega A outra É passar Queridão Passar É outra História Eu acho Que o Handicap Vai levar Essa última Volta Agora Tranquilão Vai segurar Tranquilo O Sagas E vai garantir A primeira posição Para a equipe FRF Sendo acompanhado De Sagas E Scorpion Que são da RBM O segundo E o terceiro Colocado No pódio O Gui Pelo jeito Caiu Aqui para mim Pelas informações O Gui Acabou caindo Mas eu não tenho Certeza Porque foi Justamente no box Às vezes acontece Sumir piloto Durante o box E aí Passa Handicap Em primeiro Não perde mais O Gui Está em primeiro Está em primeiro Corrigido Para você Ele deve ter bugado Quando entrou no box É isso aí galera Bom Como eu falei Para vocês Pode ter bugado No box O que aconteceu Na corrida passada Ele caiu Também no lobby Só que como foi no box A gente fica naquela Se é bug ou não é Então realmente foi bug Então ficou Gui em primeiro Handicap em segundo E Sagas em terceiro Na primeira Um primeiro Pelotão E agora nós temos Um segundo Pelotão A segunda Corrida E agora o tempo Me ajuda aí Wagner Como é que é feito O grid de largada Agora Nessa segunda Etapa É o grid É de acordo Com a melhor volta Da primeira corrida Para todo mundo O cara que parou No começo Andou sozinho E fez volta limpa Com certeza vai ter vantagem E segunda bateria Também São 10 Voltamos com uma parada Um intervalo De 3 minutinhos Para a galera Descansar o dedo E já voltamos Show de bola Então nós temos Os tempos Do primeiro Pelotão Na primeira etapa RBMD Com 2,10 147 Handicap Com 2,10 287 Sagas Com 2,10 412 Scorpion Com 2,10 485 O Regimen Que está com 2,10 380 Esse deve largar Na frente Do Sagas E do Scorpion Porque fez um tempo Muito bom Aí nós temos Depois Blackbeard Com 2,11 50 Nós temos O Guilherme Com 2,10 881 E aí Tempo sujo Não conta Galera Temos o TX3 Wesley Com 2,10 109 Por que tempo sujo Não conta Porque tempo sujo É um tempo Que não é válido No Force Só que assim Esse tempo sujo Não quer dizer Que esse tempo sujo Foi porque ele Cortou pista Ou porque ele Fez uma coisa ou outra Isso aí pode ser Só pelo vácuo Do piloto E aí como ele andou Muito lá atrás Junto com o pilotão Ele não conseguiu Uma volta limpa Consequentemente Mas isso acontece Pode acontecer O Insane Também Não conseguiu Voltar limpa Fez tempo de 2,10 Mas não conseguiu Limpar a volta Vai largar Atrás do pilotão Nós temos aí Ainda O Caboclo Com 2,11 404 Nós temos O Brutus Com 2,11 2,89 Nós temos O Evandro Com 2,11 7,67 Nós temos O FNF WDJ 117 Com 2,10 9,17 Temos o Maverick Com 2,11 326 Nós temos O FUNJA Com 2,11 155 Nós temos O Drupin Com 2,10 288 Nós temos O Opala Com 2,11 526 Nós temos O Web Falcon Com 2,11 831 E nós temos O Piquet Com 2,11 885 O Piquet Deve largar Na frente De todos esses pilotos Que estão com o triângulo Porque ele fez Volta limpa E aí com volta limpa Ele deve largar Lá na frente Dessa galera É uma coisa Que acontece Drago Você colocar O Olimpo Falou 3 minutos Eu estava contando 3 minutos aqui Eu estava passando O pessoal O tempo da galera Que é a posição Que o pessoal Vai largar mais ou menos Vamos então Para a segunda corrida De hoje Da série A Com esse carrinho Que é um carrinho Espetacular Carrinho De tirar o som De muita gente Wagner Como é que a Liga Escolheu esses carros Dessa oitava temporada Como é que foi O processo De seleção Os carros Foram escolhidos Atualmente Velox Rocha Escolheu 3 carros Eu escolhi 3 carros As pistas também 3 de cada uma A gente procurou Uma forma De agradar Todo mundo Com carros E classes Totalmente Diferentes Fora do normal Que a galera Está andando No dia a dia Para dar uma Agradar todo mundo Procurar Deixar todo mundo Contente Show de bola Vamos agora Para a segunda etapa Lembrando que As posições São baseadas Nos tempos Da corrida passada Então vamos ter Algumas inversões Alguns pilotos Não vão sair Na posição De início Então largando Em primeiro Já a RBM Gui Em segundo O Handicap Em terceiro O Sagas E depois Nós temos os outros Pilotos acompanhando Vamos ver se vai ter Algum toque Na primeira etapa O pessoal Se respeitou muito Teve um toque Entre as equipes Da equipe RBM Entre os pilotos Da equipe Na disputa de posição Mas os pilotos Se respeitaram Muito Muito mesmo Então Não teve nenhum toque Que ocasionou Problema Para alguma equipe E a galera Ir respeitando Também na segunda etapa Né Wagner A galera Ir se respeitando Muito mesmo Largando 100% Pé embaixo Sem toques Aparentes Show de bola Né Wagner Boa noite galera Tamo junto Aqui Só ajudando Fala Fala Tudo bem Com você Beleza Beleza Tamo junto Drago Hoje eu to Tá evitando Falar muito Com você Que eu to vendo Que a gripe Chegou aí E será que Passa Virtualmente Tomara que não Boa noite E aí Drago Boa noite Boa noite Tava acompanhando O finalzinho O Geek Vencendo Venceu a primeira bateria E saindo na frente Na segunda E já começa Uma briga tremenda Com a handicap Boa noite galera Que tá aí Ao vivo Com a gente Pedindo Você aí Que não é inscrito No canal Que se inscreva E que não curtiu Curta Dá um cliquezinho No curtir aí Ajuda o nosso canal A crescer E o prazer E hoje Tá iniciando Essa Essa transmissão Da liga Acredito que você Já destacou Aqui né Drago Já No início Da transmissão No início Da transmissão Já destacamos Isso tudo Enquanto isso Nós estamos acompanhando O pack Entre handicap E RBMG O handicap Não quer deixar O RBMG Fugir agora Nessa segunda etapa Mas eu acho Que não vai ser fácil Segurar o Gu Não Ele tá andando Muito nessa pista Tá voando Hoje lá atrás Vem o Sagas Blackbeard Scorpion Tudo no mesmo No mesmo ritmo E aí já temos Alguns pilotos Parando no box Primeira etapa Primeiro pilotão Já parando no box Pilotão de trás Fazendo sua parada E abastecimento Pelo menos aí Uns 5 pilotos Que eu tô vendo Na pista aqui Que parada Vamos dar uma acompanhada Aqui então Nós temos o Scorpion Em terceiro Em quatro Nós temos o Sagas Em quinto Nós temos o Blackbeard Em sexto Nós temos o Guilherme E esse pega Da equipe RBM Aqui Tá forte Aqui atrás Aqui já Claro que a gente Tá acompanhando O Guilherme Da FRF Não é O pega Ali na frente Não desculpa Desculpa da FRT Guilherme Da FRT Mas o pega Da equipe RBM Ali entre o Sagas E o Scorpion E o Blackbeard Tá forte Eles estão Andando muito forte No mesmo ritmo E aí em sétimo Nós temos aí O Wesley Que eu acho Que não Nessa pista Esse carro Não se adaptou Muito bem Pelo jeito Não tá conseguindo Acompanhar O pilotão Da frente Por ter virado Mais Por ter virado Tempo baixo Mas Por ser um carrinho Que não favorece Muito a ultrapassagem E a pista Também não favorece Muito a ultrapassagem E acaba sendo Um pouquinho Ficado E nisso Eu falando Que não favorece A ultrapassagem O Wesley Já bota do lado Do Guilherme O Guilherme Mantém o traçado De dentro Pra manter A sua posição Mas eu acho Que ele vai Perder essa posição Que já era Nisso O Wesley Já ganhou A sexta posição E já vem trazendo Com ele O Caboclo Que também ganhou A posição Do Guilherme E lá atrás Ainda vem Mais um piloto Que agora Não estou conseguindo Ver o nome Desse piloto Que também ganhou A posição do Guilherme Que é o Velox Evandro E vem trazendo Também nesse mesmo Pilotão Que o Fuja Vem acompanhando Esse mesmo pilotão Enquanto isso Vamos acompanhar Os pilotos Vamos ver Se tem mais algum Pega aqui atrás Aqui na frente Esses pilotos Não pararam No box Esses pilotos Esse pilotão Aqui galera Já parou Todo no box Então esse pilotão Que está se pegando Aqui atrás Já parou no box Então tem aí O TGR Opala O Webfocum Vem na mesma pressão Vem o Druk E vem o Insane Na mesma balada Todos os pilotos Na mesma balada Na mesma puxada Andando no mesmo ritmo Houve deve ter havido Alguns toques Porque alguns carros Estão quebrados Acho que Alguma freada Mais ou freada Menos Enquanto isso Vamos acompanhar O líder Desse pilotão Que é o Regimento Vamos ver se ele vai ganhar A 12ª posição Já parou Já parou Já tem outro piloto Parando no box Ele já está saindo Mas vamos ver Que posição que ele vai ficar Agora Porque o Fuji Ele parou O Regimento Já vem na reta Voando baixo Pisando Estourando o motor Ele já vai entrar Na curva Com o pé embaixo E o Fuji Vai ficar para trás Vai perder 1 a 5 6 posições Porque agora Sai com o pé Embaixo Porém o motorzinho Não fala alto Na subida E aí ele vai perder Posições Pode ter certeza Vamos acompanhar O Fuji aqui Se vai ter algum Pega ali O Brutus Já está coladaço Do Fuji Já vem colado Já bota para o lado Já mostra Que vem com sede De passar o Fuji E já botou o carro Para o lado esquerdo O lado esquerdo E já foge Já foge Já foi embora Opa Pegou na grama Não A câmera Estava na grama O Fuji Está colado Ali do No Está colado No Brutus Porém ele não consegue Ter muita velocidade Final Porque ele saiu Do box Ele teve Retomada de aceleração E aí ele acabou Perdendo essas 3 3 posições Praticamente 3 Não 2 posições 2 posições 2 posições Quarto e quinto lugar Também Drago Tem a mesma briga A briga entre Blackbird E o RBM Scorpion E o Scorpion embutido Aí no Blackbird Porém Quem vai chegando E vai aproveitando Essa briga toda É o TX3 Wesley Que já está dando pressão Para cima do Scorpion Para ele resolver Essa parada Aí Desculpa pessoal Na verdade O Wesley está bem longe Ele entrou no box Agora Acredito Ele entrou no box Agora Não Wesley acabou Perder a posição Lá atrás Ah não Foi o Guilherme Foi o Guilherme Com o Velox Foi o Guilherme Foi o Guilherme E o Evandro Pegue que está Ferrenho Mas o Wesley O Wesley já parou No box Deixa eu só Parou agora Parou agora Nessa volta Ele estava colado No Scorpion Scorpion está dando Pressão O Wesley vai sumir O Wesley vai sumir Vai sumir O Regimento Vai ganhar a posição Do Wesley Com certeza O Wesley já sumiu Para mim Já não enxergo mais O Wesley Não estou vendo Ele sair do box E ele realmente Já Ele já saiu do box Master Jumbo Como é que ele está Ele está atrás Do Regimento Como é que ele ficou Já saiu Já saiu Deixa eu só ver a colocação Dele aqui agora Pera aí É Na verdade Mais um carro Que sumiu no box Galera Fica difícil A gente acompanhar Esse pedal Porque Para mim O Wesley sumiu De novo Não foi o Wesley Que sumiu Foi o Gui Que sumiu Na outra corrida E agora Foi o Wesley E aqui atrás Entre o oitavo O oitavo E o sétimo Que é o Guilherme A briga está boa A briga aqui Entre o Guilherme E o Velox Evandro Os dois estão se brigando Direto a corrida toda O Guilherme ainda não conseguiu Fazer a ultrapassagem O Evandro Passou para cima Ganhou a posição para cima Do Guilherme E aí Nício Se manteve na frente Até agora Mas os dois estão Andando no mesmo ritmo Lá na frente Está tendo um pega Entre os RBM Deixa eu ver Quem são os RBM E o Scorpion O RBM Scorpion E o Blackbeard Estão ali Um troca a posição Com o outro Vou acompanhar um pouco Esses dois pilotos Vamos ver se Vai ter mais uma Troca de posição Enquanto a gente Está acompanhando o Guilherme E o Scorpion Foi para o box Não o Blackbeard Desculpa O Blackbeard Já conseguiu aí Se livrar do Scorpion Nas costas Enquanto isso O Naja Cabocco Vem acompanhando O Velox Evandro E o FRT Guilherme Parou no box também Parou no box O FRT Guilherme Parou no box Junto com o Scorpion E aí já Vão ficando mais para trás Enquanto isso Aqui na frente A briga Entre Sagas e Handicap Não uma briga Muito exatamente Porque o Sagas Está acompanhando O Handicap Está andando no mesmo nível Mas não está conseguindo Se aproximar O Blackbeard O Blackbeard Está aí Seguindo também Está tentando acompanhar Em quarto lugar Aí vem o quinto Velox Evandro Que na hora que ele parar Nos box deve mudar Essa posição dele Todos eles devem mudar A posição Porque o outro bloco Já parou Vem no outro ritmo O Cabocco Que também não parou O Maverick Que também não parou E nós temos aí O Piquet Que também não parou Então temos os Oito primeiros pilotos Que não pararam no box Não fizeram nenhuma parada No de abastecimento Nem troca de pneu Enquanto isso O Line 9 Nós temos o Rage Man Só que na frente Do Rage Man Nós temos o O TX3 Wesley Que o Wesley não está enxergando O Wesley deve estar Em oitavo agora Em oitavo não Em nono E o Rage Man deve estar Em décimo É isso Master Jumano Master? Drago O Master caiu do Caiu do grupo Estou tentando chamar eles De volta aqui Mas está difícil É E eu não consigo Acompanhar aí com você Tranquilo Tranquilo A gente vai tocando aqui Enquanto isso A briga no pilotão Ali atrás Entre Fuja E E os outros pilotos Está grande Estão dando todos colados Mas assim Ninguém ainda fez Uma grande ultrapassagem Não fez um mergulho Bonito aí Para ganhar nessa posição Vamos acompanhar um pouquinho Mas esses pilotos Vamos ver se a gente Pega um lance De 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 Ultrapassagem De mergulho Para cima Vamos acompanhar O WDJ117 Vamos ver se ele vai Menos olhar para cima Do fuja E pode ser que ele Nesse mergulho Ele ganhe uma posição E até Consegue Possiga colar No brutos E consiga Também efetivar Essa ultrapassagem Vamos acompanhando Por enquanto Os pilotos Vamos ver Se vai ter Essa troca De posição Se vai ter Essa Forçada Para cima Do fuja O WDJ Já saiu Mais forte Que o fuja O fuja Deu uma reduzida Maior Na entrada De pulga O WDJ Entrou Já vai botando Pela direita Já vai fazendo Mergulho E aí Mergulhou Garantiu A posição Já está em Décimo segundo E agora O brutos Que segura Agora ele vai para cima Do brutos E saiu um piloto Do box Que foi o Velox Evandro Que o carro dele Não está com velocidade Total Pode dizer Os outros pilotos Chegam muito mais fácil Nele E aí O WDJ Já vai Garantindo A ultrapassagem Em cima Do Evandro Que o Evandro Acabou de sair Do box Na subida O carro não desempenha A velocidade Então até chegar No final da reta Ele vai estar Aí com o seu Equilíbrio De velocidade E já vai ser Outro Outro caminho Vamos acompanhar O Evandro Vamos ver se ele vai forçar A barra para cima Do WDJ Porém O Fuji Está forçando Para cima Do Evandro Vamos acompanhar Os dois estão Coladaço Aí ó O Fuji Já botou por dentro Já botou por dentro Está no traçado Dentro Só que quem tem a vantagem Agora do traçado interno É o Evandro E o Fuji Vai ficar Com o traçado externo Vamos ver se o Evandro Vai conseguir Entrar Sair muito bem Dessa curva E garantir a sua posição Lá no final Porque o Fuji Já fez um traçado Um pouquinho diferente Para tentar sair Um pouquinho mais forte Nessa subida E tentar botar o carro Do lado Por enquanto Os dois carros Estão no mesmo ritmo Não tem ameaça Nenhuma De ultrapassagem E o Fuji Não conseguiu mais forçar O Evandro Conseguiu muito bem O Fuji Garantindo a 12ª posição E evitando Essa perda de posição Para a equipe FRF Lá na frontinha Ele já tem os Pegas Entre o 2º e o 3º Vamos dar uma acompanhada Lá Que eu acho que o Pegas Deu uma intensivada Lá Vamos ver aqui Aqui nós temos o Handicap Nós temos o Sagas Ó O Sagas já está Lado a lado Com o Handicap O Handicap Tem a linha Ou traçado Melhor que o do Sagas Para fazer essa curva O Sagas vai ter que voltar Por fora O Handicap Tenta segurar Por dentro O Sagas O Sagas Tenta manter por fora Porém O Handicap É muito melhor Da curva E garantiu A sua segunda posição O Sagas está voando Com esse carrinho hoje Está andando muito Está andando no mesmo nível O Handicap Está na mesma pegada Está ameaçando O Handicap Desde a primeira Primeira parte Da corrida Agora vamos acompanhar Outros pilotos Porque pelo jeito Aqui a briga Vai agora até O Sagas Colar de novo Para levar um tempo Um certo tempo Aqui nós temos o Pega Entre o Scorpion E o Regimento Só que essa briga ainda Está bem perto De você briga ainda Nós temos o Pega Entre o Guilherme Fuja E Evandro O Fuja já botou Lado a lado Do Evandro Para fora O Evandro Segurou a posição Só que agora Quem tem a vantagem Da curva É o Fuja Só que o Fuja Deu uma recolhida No carro Não deixou O Evandro Não deixou O Fuja Mergulhar realmente Ou O Fuja Ficou com medo De mergulhar E espalhar o carro Acabar acertando O Evandro E isso O Evandro Ganhou uma falguinha Deu uma Deu uma relaxada Porém Agora Nessa curva O Fuja Já está forçando De novo Já mostrou Que está ali E que quer a posição Que o carro O carro tem a mesma potência O mesmo nível De força De motor Fica muito difícil Alguma ultrapassagem Numa reta Então o cara Tem que sair melhor Tracionado De uma curva Para conseguir ultrapassar Efetivar a ultrapassagem Desse piloto Nós temos aí Por enquanto Esse pega Exclusivo Do Fuji Do Evandro Onde a briga Está mais quente Só que nós vamos Dar uma olhada De novo Lá na frente E parece Que o Sagas Deu uma colada De novo No Handicap Vamos dar uma olhada Ó O Sagas Novamente Colou para cima No Handicap Mas ainda não Efetivou Uma ultrapassagem Direta em cima No Handicap Em Handicap Está Está sofrendo pressão A corrida toda Da Liga Nacional Da Série A E lá atrás A gente vamos ver Um piloto Que parou Nos botes Agora nós temos aí Ao todo São Seis pilotos Que não pararam Ainda E aí Quando esses pilotos Pararem Nós vamos ter aí A posição real Deles Na corrida Enquanto isso Nós estamos acompanhando A briga Entre Sagas E Handicap Essa corrida Essa briga Que está prometendo Já desde cedo Vamos ver Se a gente consegue Uma câmera Por dentro Aqui O Fuji Hoje não tem A câmera Por dentro Então vamos acompanhar A briga Por cima mesmo Lembrando Que estamos Ó Handicap Deu uma fugidinha Deu uma escapadinha Perdeu um pouco O traçado E nisso O Sagas Colou de vez O Sagas Botou do lado Está forçando Para cima Do Handicap Houve um toquezinho De Buenas Um toquezinho Assim ó Não bobeia Que eu estou aqui Estou louco Para te ultrapassar Estou louco Para essa segunda posição E nisso O Handicap Conseguiu segurar O carrito Ali E manteve E a sua posição Na corrida E claro O RBM Vim primeiro Lá Disparado Fugindo Estamos abrindo A nona volta Enquanto isso A corrida Vai esquentando Lá atrás Vamos ver Como é que está Os Pegas Aqui atrás Desse bolo Aqui Entre os décimos Segundo Décimo Nós temos aqui Do Evandro O Fuji Conseguiu passar o Evandro Ali na frente Nós temos outro Pega Que é para cima Do FFWDJ117 Para cima Do Butos Esse Pega Aqui Já vem Se formando Há um certo tempo Agora o WDJ É conseguido Dar uma colada E conseguiu sair melhor Deu um toquezinho No Butos O Butos Acabou abrindo Só que agora A vantagem Da saída de curva É do WDJ Será que ele vai conseguir Sair um pouquinho Mais forte Um pouquinho Mais forte Que o Butos Vai conseguir mergulhar Lá na freada Será Vamos ver se ele vai Tentar o mergulho Não Até recolher O freio um pouquinho Antes Deu uma segurada E nisso Está saindo um carro Do Box Quem acabou De sair do Box O Naja Caboco O Naja Caboco Acabou de sair do Box E vai perder Duas posições também Porque nessa E nisso Conectado de jeito nenhum Aqui no lobby Mas eu estou acompanhando Só tem monstro Rapaz Acho que a galera Esqueceu de parar No Box Os pilotos da primeira posição Abriram a décima volta E não foram do Box Acho que eles vão parar Ao abrir a última volta Vão abrir a última volta E vão parar Enquanto isso ali Nós temos Nós temos aqui O Piquet saindo do Box Vamos ver Ele acabou de entrar no Box Será que ele vai perder a posição? Vamos acompanhar aqui O Regimento Com certeza Ele vai perder Uma, duas, duas, três Acho que até quatro posições O Piquet vai perder Vou acompanhar o pessoal Aqui mais de trás Entre o Guilherme Entre o Fugio Vamos ver como é que o Piquet Vai sair nessa posição aí Pode ser que Deu um rolinho No meio desse peg E vamos ver O que vai acontecer Vou botar o Evandro Aqui para acompanhar Um pouquinho mais de fora O Guilherme está na frente Do Evandro E o Piquet já ficou lá para trás É, o Piquet ficou lá para trás Lá para trás mesmo Lá para trás O Sammy está aqui Acompanhando O Fugio Está acompanhando Esses dois pilotos Da frente aí Vamos acompanhar O Fugio E o E o Caboclo Vamos ver se eles vão chegar Em cima do Evandro O Evandro está colado Uma briga entre O Guilherme e Evandro A corrida toda Esses dois pilotos Estão se pegando A corrida toda Vamos acompanhar o replay Que houve na saída Dos box Vamos ver Nesse momento aí O O O piloto teve que espalhar O Brutus espalhou E aí o Caboclo Acabou atrapalhando Um pouco O Brutus E nisso O nosso O O nosso piloto Da FRT Aí garantiu A sua posição Da FRT não Da FRF O piloto O piloto Só deixa eu confirmar O piloto aqui Então agora fugir O DWJ117 O piloto da FRF Então Vou botar em cima dele Que ele garantiu aí Essas duas posições Nessa saída de boxe E aí todos os pilotos Estão lá frente parados Galera Todos os pilotos pararam Vamos acompanhar aí O quinto colocado Que é o Regiment Deve que Tá tendo uma briga boa Aí do sétimo Do sétimo a onze Aí Drago Não sei se você pegou Eles Sim Já peguei um pouquinho Agora tô acompanhando O Regimento Porque o primeiro Quarto De primeira a quarta Tá saindo do boxe Só que eu queria Acompanhar mesmo Era o Wesley Ele não tá aparecendo Que ele tá aqui Na minha frente Só que eu não sei A distância que ele tá Pro Regimento E aí eu não sei Como é que vai ficar Essa briga ali na frente Porque a última volta Abrimos a última volta Galera de agora A última volta mesmo O Regiment Ainda continua em cinco Em quinto E aí tem o Wesley no meio Como é que tá o Wesley O Master Junior Me diz aí Qual a posição Que o Wesley tá aí Ô Drago Eu não tô conseguindo Conectar aqui no servidor Não consigo entrar no lobby Eu não consigo visualizar aqui De imediato Cara Vou ficar te devendo aí Parece que o lobby tá Ou o lobby tá lotado Ou tô tendo problema Com o multijogador Aqui do Foz Eu trago Vou ficar te devendo Essa informação aí O Wesley deu DNF Com certeza caiu do lobby Uma pena Uma pena Uma pena Mas bora aqui Pra acompanhar A última volta da corrida Esse pegue interno Da RBM Regiment Possuiu garantir aí Três posições No box Colou Tá colado agora No handicap E vai garantir A terceira posição aí Lá na frente Nós temos o RBM Que é o primeiro colocado Indiscutivelmente Hoje andando muito Nessa pista Garantindo aí A primeira posição Que estreia Que estreia Que estreia Muito boa Muito boa mesmo E aí garantiu A primeira colocação Já desde a primeira volta Enquanto isso A briga aqui atrás Nós temos O Blackbeard O Rageman E o Sargas Que o Rageman Acabou ganhando aí Três posições Praticamente Três posições Dos seus três colegas De equipe Na parada de boxe Porque aquele negócio Saiu na primeira parada Até recuperar Toda a velocidade Do carro Perde-se aí Um tempo aí E esse tempo aí É fundamental Para a corrida E vem agora Para a última curva RBM Gui 12 Não perde mais Não tem mais Como perder A vitória dele De hoje Na Liga Nacional De pilotos E equipes Em segundo lugar Vem o Handicap Em terceiro lugar Rageman Garantindo aí Uma boa colocação Para a equipe RBM RGM E praticamente Dominou As seis primeiras posições Praticamente Dominou Garantiu aí Boas colocações E uma pontuação Muito boa Para a equipe Durante A corrida toda Agora nós temos aí Vamos chamar O piloto RBM Gui E o Handicap Para as perguntas Master Junior Como é que está aí Vamos lá Vamos lá Com o direito O RBM Gui Por ter vencido As duas O Handicap Pela segunda colocação Correto Drago Correto Vamos lá Deixa eu mandar O convite Para eles aqui A gente vai ver Se a gente Não consegue conversar Com eles Quero deixar Pergunta Pode escrever aí Que eu passo Para o Master Junior E ele pergunta Para os pilotos Enquanto isso O Master vai organizando O lobby E vai chamando Os pilotos Para a conversa Eu chamando O Gui Estou caçando O Handicap Aqui Deixa eu ver Se eu tenho Um Handicap Aqui como amigo Não sei se eu dei Essa moral Para ele Deixa eu ver Então vamos ver Se eu tenho ele aqui Eu chamo ele Para o grupo Aqui Quem tiver Chama ele Ah tem ele aqui Tem ele aqui Eu convidando Eu vou dar a saídinha Do grupo Rapidinho Que eu vou resolver Uma questão administrativa Ali galera Beleza então Valeu Estamos junto Master Vou deixar Obrigado vocês aí Também Da toda a liga Rocha Um abraço Master Vou deixar as perguntas Com você agora E aí depois Eu só faço Beleza Você está com A gente dá para ver Que está no sacrifício Galera Lembrando você Que está aí Com a gente Agradecer Para vocês A paciência Hoje realmente Foi na raça Foi na transmissão Feita na raça Porque o Drago É com problemas De saúde E a gente chegando Aí agora Depois de um compromisso Aqui também Que a gente teve Para não deixar De transmitir Para não deixar De fazer Uma transmissão Para vocês aí Que gostam De acompanhar A liga Nós estamos aqui Como eu falei Na raça mesmo No amor A camisa mesmo Da liga Para a gente poder Promover para vocês O melhor E certamente Domingo que vem O nosso amigo O Drago Vai estar melhor Com certeza E a gente Quer ver ele 100% Né Drago É isso aí É isso aí Acontece Acontece Se a gente é Ser humano Uma hora A gente acaba Eu estou aqui Com o Handicap Aqui E aí Rendi Boa noite Primeiramente Drago Meu herói Seguramente Boa noite É E aí Drago Está com moral Com o homem É Com a moral Aí Ô Rendi Eu só falei Eu falei com ele Que bom Que não pega Virtualmente Né Porque Senão a gente Estava tudo gripado Agora também Mas o homem Foi fantástico Ele levou Na raça E Isso aí Que dá orgulho De ver Porque É Um cara Que está disposto Mesmo a ajudar Está disposto Mesmo a crescer Drago Obrigado Pela parceria E Tenho o maior prazer De ter você No lado nosso Dessa DM Juntos Corrente Vamos falar um pouquinho Da corrida Estamos aguardando Aqui o Gui Que venceu As duas Baterias Mas enquanto Que não chega Vamos trocar uma ideia O que você achou Primeiramente Seu ponto de vista Muito importante Para a gente Para ver Sobre essa questão Desse carro Serão quatro carros Diferentes De modalidade Diferente O que a Liga Prontou agora Para essa temporada O que você está achando Qual a sua opinião Sobre essas mudanças Da Liga Para essa temporada Eu fui bem a favor Desse novo modelo Da Liga Eu gosto muito mais Desse modelo Do que o modelo Antigo Porque esse modelo Ele abrange Diferentes tipos De habilidade No jogo Porque você vai ter Carros de classe Diferentes Carros Com características Diferentes Então você vai ter Carro de tração Dianteira Você vai ter Carro de tração Traseira Motor central Motor na frente Parece que não Mas faz muita Diferença isso Na hora da condução E Em particular A etapa de agora Foi meio complicada Porque eu não sou Bom nesses carros Muito lentos Porque eu sou Um piloto que tem Um estilo de condução Muito cautelosa Então eu tiro muito A pé do acelerador Na hora que eu estou Numa tangência E Você fazer isso Num carro que tem Sei lá Cinco pulos De potência É complicado E o que acontece É Eu Deveria ter me preparado Melhor Para poder Correr o Campeonato E Pera O Master É o que está Transmitindo Porque o Ah Voltou Não Não Eu Deveria ter me preparado Voltou Voltou É Tipo O carro Ele é muito fraco E Para quem Conduz Igual eu É Meio complicado Você se adaptar A noção De Reaceleração E eu tive Muita dificuldade Com isso E Não tive Sei lá Eu não Gerenciei bem meu tempo E eu não me preparei Eu acho que Eu comecei a treinar Faltava acho que Uns 15, 20 minutos Para a corrida começar Foi quando eu peguei O carro com o Cesar E aí Não tem milagre Né Se você não se preparar Você não vai conseguir Acompanhar Não É Mas Não deixa de ser monstro Né Vocês Tanto você Quanto o Gui É Já é uma Já Você e Gui E aí Já é uma Uma rivalidade Saudável Vale se dizer Isso Vale se destacar Isso Quando não é você É o handicap Quando não é o handicap É você Um colado no outro Parece que os dois Já conhecem o caminho Um do outro Já rola essa intimidade Sim A gente começou quase junto A gente foi crescendo Acho que Bem parecido Nosso crescimento É bom disputar com o Arthur Eu gosto Show de bola Show de bola aqui Parabéns Parabéns aí Pelas duas vitórias Já começar com o pé direito Aí Já Pé embaixo Aí E Duas vitórias aí Na A gente sabe No nível Dessa série A Que é Que promete Muita briga Cada vez chegando Pilotos melhores A mesma pergunta Que eu fiz O handicap Que eu quero Passar pra você Também Sobre essa nova Tendência da liga Pra essa última temporada Do ano O que que você achou O que que você tá achando Você acha que Que foi uma boa Tacada aí Da LNPE Pra essa temporada De carros diferentes De classes diferentes Você acha Qual a sua opinião Sobre Sobre Essa nova temporada Da Lívia É Então Eu achei bacana Começar na classe baixa E até a classe Acho que é classe aí Aí é legal Porque eu não sou muito De treinar em classe baixa Não é meu forte E aí tem uma boa oportunidade Pra eu conseguir treinar E melhorar E eu creio que Eu tô me dando bem com isso Vai ser interessante Show de bola Show de bola Quero mandar um abraço Pra galera também Que tá nos acompanhando Na transmissão Nessa área de entrevista Mandar um abraço Pro RBN Vini Tá dando um abraço Pra vocês E melhoras pra você Drago Vini tá Desejando melhoras Pra você Passa algum Pro Drago Agora Drago Alguma pergunta Aí pros meninos Pra gente poder fazer o encerramento O Drago O Drago Acho que não tá nos ouvindo Agora no momento Opa Tô ouvindo sim Tô ouvindo sim Peraí Opa Tá ouvindo Só queria parabenizar O que eu reparei ali também Né Gui Muitos pilotos da RBM Na Série A Uma dúvida E todo mundo quer vencer Então todo mundo briga pra vencer Todo mundo briga pra chegar na frente E não rola não Pelo menos comigo não rola Até evito ficar em grupo com eles Pra ficar focado na minha corrida Mas não rola não Tô bacana Bacana não é que eu tô perguntando assim Mas eu tinha visto Até uma briga Quem sabe quem está visto no campeonato Quem sabe Mas no começo agora eu não tenho não E aí gente Como é que é Correr contra esses Mutueiros de monstros aí E você não sabe Do que eles são a maioria Ah Chega a ser meio estranho Que eu olho pra um lado Eu vejo um carro Olho pro outro Eu vejo o mesmo carro E eu fico meio confuso Não sei nem diferenciar Quem quer quem não Todo canto que eu olho É o mesmo carro Mas assim Só reformulando aqui Hoje eu tava Acompanhei O tempo que deu pra me acompanhar aí Porque tava com problema De entrar no lobby Mas eu acompanhei pelo YouTube A briga constante Do Scorpion Ali no meio Ali com o Blackbeard E ambos da mesma equipe E você vê que Realmente há uma briga Há uma disputa E na Série A Eu acho que Até pra essa questão De jogo de equipe Já não faz tanto sentido Porque Ali é Piloto brigando Com os melhores E pra ser O campeão Então assim É bem bacana Você ver esse nível De disputa Mesmo que seja Na mesma equipe Pilotos brigando Um a todo momento E esse carro Hoje foi exatamente Para isso É um carro É um carro mais lento Mais devagar Onde todos Andam colados E onde se um errar Só conseguiria passar Mesmo se um errar Ou sair distracionado A menos Mas você vê que o equilíbrio Foi muito grande Entre esses pilotos da Série A E o pega constante Independente de equipe Muito bacana É Já Agradecendo aqui Já Pra gente fazer o encerramento Aí A participação do Gui O vencedor Das duas Baterias O handicap Aí Segundo colocado Agradecer a vocês A participação de vocês Lembrando Vocês aí Pilotos Que estão nos assistindo Que Em toda liga Nós vamos estar fazendo isso Nós vamos estar chamando O campeão da primeira bateria E da segunda Também E se O primeiro Se ele for campeão Da primeira e da segunda Como foi o Gui Nós vamos estar chamando O segundo Pra conversar também Pra ter esse bate-papo Aqui Esse finalzinho Aqui Pra gente entender Um pouco Do que aconteceu Nessas corridas Então Quem sabe Na próxima semana Pode ser você Que está conversando Com a gente aqui É uma Uma coisa nova Que a EBT está trazendo O canal EBT e Esporte Está trazendo pra vocês Pra você que está conhecendo Mais Sabendo um pouco Da tática E quem sabe Deslendando os segredos Aí desses monstros Sagrados Aí do Forza Motor Esporte Não é isso Drago? É isso aí rapaziada Vamos encerrando por hoje Parabéns Gui Parabéns Handicap Sabe que eu sou fã De vocês dois Vocês correm pra caramba E eu não consegui Nem chegar Nem perto de vocês Estavam um segundo Atrás E mais um monte Ainda de segundo Então não é fácil Virar o tempo Que vocês viram Aí Viram Porque Às vezes o pessoal Fala É só pegar o carro E sair andando Não é bem assim E também Percebi que a RBM Tinha pilotos Que estavam com um tipo De tunagem Tinha pilotos Que estavam com outro Tipo de tunagem Vi que internamente Também Os pilotos Não estavam Acho que estavam andando Com a tunagem Que se saíram melhor E Nossa Foi uma corrida Muito legal Muito show de bola Parabéns pra vocês dois E agora o campeonato Só tende a ficar mais Mais perigoso Agora com a frente Agora vai aumentando A classe Vai mudando As pistas Vai tudo Ficando diferente Mas é isso aí rapaziada Um abraço Boa noite pra vocês Boa semana Quem curtiu Dá o like Quem não curtiu Dá deslike Não tem problema Clica o dedão aí Clica no sininho Pra acompanhar Quem não curtiu Dá like também Poxa Valoriza o trabalho Valeu Valeu rapaziada Falou Até mais